Você sabia que o sinal da TV analógica vai ser desativado em maio de 2018 em diversas cidades de nossa região? Marcos, isso quer dizer que se a sua TV for de tubo, LCD ou plasma e não tem conversor digital, basta ligar um conversor e o manter na UHF, de preferência externa, e mandar fazer a busca dos canais. Agora, se a sua TV já vem com conversor integrado, basta ligar a antena UHF e fazer a busca. Com isso, a sua imagem que era assim vai ficar desse jeito, com uma qualidade de som e de imagem muito melhor. E olha só, o sinal digital é de graça. Então fique ligado para não ficar sem a programação da Rede Nazaré de Televisão, que será transmitida exclusivamente com sinal digital.